E fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá aqui com a galera, dá outro jeito, dá um salveio aí, galera. Posso contar uma história aí antes de pegar o vídeo aí? Uma história, uma história verdadeira, né? Verdadeira, verdadeira. Então tá cheio de história Miguelenta aí. Verdadeira. Pronto, eu tinha uma BMW 2020, aí eu fui ralar com um suando aí. Aí eu, ó, se encargado. Não, essa eu vi, eu tava lá, tava lá. Aí o que aconteceu? A gente comprou a moto, mano, mandou uma proposta e foi embora. Comprou a moto, levou embora. Agora eu peguei a dele mesmo. Então já vou te falar o negócio, ele veio aqui ontem e trouxe a moto pra passar no dinamomo. Tá, a moto é um veneno. Não, ele pegou a moto já com remato e tudo. Pronto, não, a moto é o SP, deu 203 cavalos aqui ontem. Grave. E aí você pegou a moto dele no negócio. E eu já dei uma mexidinha na moto dele. Mas você pegou a presa de nada, né? Porque você sabugou o cara, ele quis comprar a moto. É, negócio bom. Fora a moto bom pra mim, negócio bom pra ele. Só os dois felizes. Beleza, agora você vai passar a moto dele, você deu um grau. Deu um grau nela. Mas com que intenção? O que você quer fazer com a moto dele? Vou bater nele com a moto dele. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Vou bater nele com a moto dele. Não, é muita maldade. Ele vai morrer com o próprio veneno. Não, se ele... Mas se ele perder, ele vai comprar o que? Se ele perder, ele vai comprar o que? Porque ele já comprou a moto que ganhou. Agora ele vai recomprar a moto dele? Aí eu venho com as duas motos. Meu Deus. O pior, sabe o que é? Não é a moto. É o piloto. É o piloto. Não, a moto é boa, a moto não ganha dessa. Não ganha. Não, mas do piloto vai ganhar. Mano, essa moto aqui é o seguinte. Essa moto eu já passei no Dino várias vezes. O Cheetah trazia essa moto aqui toda semana para passar no Dino achando que melhorava. Quem que é o cara? Você falou o nome do cara? Não, eu falei. Não, eu vou colocar um pi. Eu vou colocar... Começa com chi e termina com a. O Cheetah. Eu prometi para ele, porque é cheetah? E você quando era pequenininho subia na árvore igual um macaco. E agora ele está correndo do seu... Você é igual o macaco. Você viveu? Eu quero ver se tem problema com essa moto. Agora, a moto dele aqui dá 186, acho que até 188 cavalos na roda ela deu. Eu vou conseguir comparar os gráficos aqui. O que você mexeu na moto de quando ele trazia aqui e agora? O que você fez nela essa semana e depois que você pegou a moda dele? Fez estator, que não tinha, né? Fez estator, uns trampinhos diferentes aí. E está carregando? É, mas eu amei a boca. Mais ou menos. Mano. Fez uns trampos na caixa de ar ali, isso aqui não vai dar resultado no dinamonto, né? Vai ser mais capista o resultado. Mano, um monte de gente me pergunta qual que é o trampo do estator. O que é feito no estator. Fala para a galera o que modifica no estator que vai fazer a moto dar mais potência, na teoria. A gente torneou o estator. Rancou um pedaço. Só não pode falar o tanto. Marrancou muito? A outro giro é sempre no limite, né? É, né? A moda não ganha, tá carregando nada. Ela não rampou muito, ela não rampou muito. Ela rampou no limite. Galera, o que acontece? Quando se tira o material do estator, você perde um pouco de imantação na hora de girar a energia da moto. Consequentemente, o motor vai girar mais livre. E na teoria, o motor girando mais livre, ele dá um pouco mais de potência. E a gente vai ver aqui no teste, no dinamonto, para ver se realmente deu diferença. Quanto você acha que vai dar? Tinha 186, 187. Eu acho que a moto tem um 191 cavalos, acho que vai vir. Meu, o chip, ele vai ficar louco. A moda dele nunca deu 190 cavalos aqui. Eu acho que dá um 191 cavalos aqui. Eu já tô, mano, eu já tô até vendo, eu tô até vendo esse pega. É o seguinte, o Chita vai sair na frente com a moto dele, a moto é boa de largada. Não sai, não sai, não sai. Não sai na frente, não sai. Mas eu, ó, eu vou no piloto, ou o Rick vai no piloto. Você vai por no vaco? Eu vou no vaco, ó. Se for para ir no vaco, você vai no piloto. Já vou deitar aqui, como vai ser o pega. Ele vai sair na minha frente, porque eu vou deixar ele sair na minha frente. Entendeu? Vou em vacar, vou em vacar. Não, porque, tipo assim, essas motos, querendo ou não, você sabe que a moto dele tem potencial só de acelerar. O problema é o piloto. Mesmo que ele não tenha tocada, não tenha braço para segurar o boi brabo, só que só se ele der enrolar o cabo, você já sabe que ele vai ganhar dessa moto. É, exatamente. Se colocar lado a lado, você sabe que aquela moto é melhor. Pôr lado a lado ali e acelerar os dois, pode ser dois pilotos galos, certo? Sem vaco, sem nada, né? O que eu tenho que fazer, Mônica? Sem vaco, sem nada. Ganha. Garantir o pega. Olha, ali é o seguinte, na minha opinião, eu acho que você já vai largar na frente, porque ele não é bom de largada. Mas vamos falar que ele vai acertar a mão na largada, vai sair bem. Meu, saiu bem, põe em segunda, põe no vácuo, troca todas as marchas, vem manobrando. Na hora que for passar na linha de chegada, tira de lado e passa. Passa. Você já fez isso esses dias? Já. Você viu que o negócio passou igual a mala? Mas só de nós chegarmos lado a lado, já é uma vitória. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Só que você sabe que você vai ter que pagar um tratamento psicológico com o X. Eu posso falar outra coisa aqui? Posso falar outra coisa? Nós deu cinco sapecos nele, de carreta, com a moto original. Original. Agora a moto dele tá mexida. Original. Então, vamos dizer, se pegar aquela moto agora, mais sapecas aqui agora. Mas se essa de chegar do lado... É uma vitória. É uma vitória. É, vamos ver se ela vai corresponder no Dino, ver que ela tem de potência. Isso aí vai dizer pra vocês como é que vai ter que ser o tag. Às vezes a moto vai dar potência aqui, às vezes já vai largar na frente, põe e vai. Bora, vê que vai virar. Bora pro teste aí no Dino, então, galera. Isso aí, vamos. Tchau. 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 Estamos aqui passando a moto no Dino. Não dá isso aqui que tem. Dá uma moeda, quem que apareceu, velho? Pode montar. Oh! Oxi! Oh, mano. Oh, filmado. Jogando na internet. Sabe o que ele vai fazer agora? Ele não vai. Ele não vai. Como não vai? Você vai, quer ir agora? Vamos agora. 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 Pera aí, pera aí. Henrique, eu não estou acreditando. O cara vem aqui espionar. Eu vim te mal. Eu quero agora. Já. Agora. Vou de capacete aberto. Eu tenho fechado. Eu te presto fechado. Oh, deixa eu explicar. É assim, do mesmo jeito que eles conhecem a moto deles, que eu comprei a moto. Eu conheço a moto que está ali. Você conhecia? Você conhecia. Pode vir. Pode vir agora. Só vou te falar uma coisa. Passamos a moto que era sua agora no Dinamoto. E ela nunca deu a potência que ela deu agora hoje no Dinamoto. Pera lá. Pera lá. Você não pode ir lá olhar. Pera lá. A minha moto já deu ali. Você estava junto. 191 cavalos. Ela tem que dar mais que isso. Hoje ela deu mais do que ela já deu em qualquer vez. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Eu não estou acreditando que o cara veio aqui. Não. Eu vim aqui para o Thiago que está vindo passar a moto dele. O Canaris está aqui trazendo a XR. Pô. Mas cadê o Canaris? O Canaris não apareceu. Ele está vindo. Ele estava vindo o Canaris. Quem está vindo aí? O Thiago. O Dinei estava vindo para baixo dele. Fim. Ele pode... A moto pode estar com 202 cavalos. Ele pode vir com essa moto do jeito que ele quiser. Munico, põe o motor da H2. A H2 está aqui. Os parafusos aí. E põe lá. Pera lá. Pera lá. Eu vou copiar esse trechinho aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Bugou. Pera aí. Pera aí. . Meu nome não é Henrique, viu? Opa quem quer dar a mão para pilotar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu quero saber uma coisa, olha. Os dois pilotos aqui, olha. Quero saber dos dois pilotos. O Peguinha vai rolar. Agora eu quero saber. Quem perder, vai pagar o quê? Não, não. Tem que ir botar. Sem aposto. Tem que valer alguma coisa. Eu tenho chance de ganhar muito maior, eu não aposto. Eu acho o seguinte. Não aposto. No mínimo. Com pão com mortadela. É o mínimo. Boa abacatada Deixa eu voltar pra vocês Mas nós não estamos em Londrina O Rick é o seguinte Quem conhece ele, ele tá filmando ali Quando ele começa a fazer assim Nas bermudas dele, mexer nos laços Desamarrar e puxar Tipo assim, mano, eu tô no B.O. Ele começa a estar no B.O. Ele sabe Só que é o seguinte Deixa eu falar um negócio aqui Já teve um pega do neguinho Com a moto nova Com a moto que tá com você E você com a moto que tá ali no Dinamo E nesse pega você tomou pau Mas agora você vai se vingar E vai mudar o bagulho Chegar do seu lado Mas é Mas acontece Não adianta A tecnologia não é É tecnologia O ser humano O ser humano não é um robô Isso é o problema Nós estamos aqui com um cara Vira pro cego a câmera aqui Rapidinho Deixa eu explicar Espera aí Nós estamos aqui com um cara Que ele entende tudo Que você imaginar de moto Certo? Que é bom Tudo bem Mas vamos lá Mano Tecnologia é tecnologia Só bota a conta com 200 cavalos A minha vai ir mais rápido Que a sua Vai mais rápido Eu ando com a moto Eu sei Isso na teoria Deixa eu te contar Mas não estamos contando o fator humano O fator humano Vamos lá Olha pra cá Você vai falar que esses dois tem braço Olha ali Eu não sei quem vai ganhar Eu sei quanto tem de potência As duas motos Eu quero saber Que dia que vai ser o pega Amanhã Amanhã Então eu vou pôr o pega Aqui nesse vídeo Não vou fazer outro vídeo Não vou pôr o pega nesse vídeo Rapaz Que converseiro O cara veio espionar Agora vamos ver Vamos ver os gráficos Vamos ver o que deu de potência Traga essa motoca E como é que ela está de sonda Galera Bora analisar os gráficos de potência Torque e sonda PS1000RR Da galera da Autogiro Só lembrando que essa moto É uma moto de 2018 Essa moto Ela deu na sua melhor passada Um máximo de potência De 190.74 cavalos na roda Quase 191 cavalos na roda Num gráfico bem bonito aqui Até próximo de 11.000 RPM Próximo de 11.000 RPM Ela tem uma quedinha aqui Depois vai subindo Bem progressivo Tem um pico de potência Aqui perto de 13.000 RPM E depois Sobe progressivo Até próximo do corte de giro Essa moto Originalmente Ela cortaria o giro Aqui em 14.000 RPM O giro está aberto aqui Porque eu falo Que às vezes Não compensa abrir o giro Porque está vendo Que em 14.000 RPM A moto tem 186 cavalos E já aqui próximo do corte Ela tem 177 cavalos Então Às vezes Essa faixa de rotação Aqui de 700 800 RPM Que foi aberta Ela é útil Numa abaixada Para a moto não cortar Mas para você ficar trabalhando Nessa faixa de giro aqui Não compensa Porque aqui Você tem bem menos potência Do que nessa faixa aqui Próximo de 13 12.000 RPM 13.000 RPM Até 14.000 RPM Galera Esse é o gráfico de torque Onde a moto Na sua melhor passada Ela deu o máximo De 12.26 kgfm De torque Na roda Galera É um torque excelente Para o MES1000 IRR 2018 Num gráfico Bem progressivo Aqui de início Tem uma quedinha de torque Aqui perto de 6.000 RPM Depois Uma queda grande Torque Aqui perto de 8.000 RPM Ela vai dar o seu máximo De torque Aqui em 9.500 RPM Depois disso Ela vem perdendo um pouquinho Tem duas quedas aqui Perto de 11.000 11.500 12 Depois ela vem progressiva De novo Tem um pico de torque Aqui Exatamente onde teve O pico de potência Aqui em 13.000 RPM E depois já vai saindo Da zona de eficiência Do motor E o motor morre aqui Com 14.600 RPM Com 8.68 kgfm De torque E agora Vamos analisar O gráfico Que para mim É o gráfico mais importante Que é o gráfico de sonda Que é o Como queima o combustível É essa moto E galera Está aqui o gráfico De sonda Nós aceleramos a moto Aqui próximo De 3.000 RPM Onde a moto Ela vem bem pobre Com uma sonda aqui 0.98 Depois ela tem um boom De combustível Aqui em 6.000 RPM Vem para 0.87 Depois ela empobrece Bem de novo Aqui em 7.000 RPM Vem para 0.97 Depois ela vem aqui Enriquecendo Enriquecendo Em 9.000 RPM Ela dá uma estabilizada Boa na sonda Onde ela baixa Para 89 90 Aqui perto De 11.000 RPM Em 88 Com 12.000 RPM Ela baixa Para 85 De lambda E depois Em 13 Sobe para 87 88 88 E aqui no fecha Da RPM Essa moto Ela tem Praticamente 0.89 0.90 De sonda É uma sonda Razoavelmente flat Eu tentaria tirar Esse defeitinho aqui E deixar um pouco Mais plana Aqui próximo De 88 88 87 Mas é uma sonda Razoavelmente boa Não é das piores Que eu vi não Então galera Essa foi a minha análise Nos gráficos De potência Torque E queima de combustível Que são os gráficos De sonda Espero que todo mundo Possa ter entendido As minhas análises E se alguém Ficou com alguma dúvida Não deixe de deixar aqui Isso aí Não deixe de deixar aqui Nos comentários A sua dúvida Que eu vou ser O mais rápido possível E tentar Responder você Beleza galera? Faz meia hora Que eu estou lá dentro E os caras estão aqui No converseiro ainda Para saber Quem vai dar palco Não para de chorar Rapaz Minha choradeira é demais Ele chora Quanto cigarro Eu vou explicar a verdade Cachorro que late não morde Cachorro que não late Isso aí é ditado antigo Hoje os que late Morde E morde na canela Morde para sacar pedaço Vamos fazer o seguinte Você vai lá amanhã Para filmar ao vivo Vou filmar Ao vivo Vou filmar Ao vivo não Ao vivo não dá Vou soltar nesse vídeo Ele vai filmar na hora Já vai mandar No Instagram No Instagram não é só Acabou Morreu a conversa Já é Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar na mochila Dois lindes de Coca-Cola E um tubo de mortadela Porque eu acho que ele vai ter que pagar Eu vou levar Eu vou levar Um tubo de Coca-Cola E uma bisnaga de mortadela Eu vou vender Ou para os caras Ou para você Para você não falar que eu estou te zoando Não, pode vir Joga esse vídeo na internet Morino Faz o seguinte Pega você e a moto deles E vem também Ô louco Mas não tenho nada a ver com a história Pode vir o seca a morta dos caras Pronto, pronto Pode vir Mas você não vai ramelar? Não, 120, 120 quilos Vai você vem com calma Vamos fazer um desafio agora Vai, vai, vai Vai ter o pega do Negui no piloto com o Chica Dependendo do resultado Vai uma com ele no piloto Só para lá e ver Eu com a moto antiga E ele com a moto nova Rapaz, se eu ganhar Esse cara Ele vai pular da vante Ele vai pular da vante Então, apenas o que você tem E se você perder? 110 quilos E a choradeira? Não, se eu perder Eu pago a Coca-Cola Mas... Não, mas você não vai chorar? Não, tudo leva... A culpa é da moto daí então? Não, não Se perder é a culpa do piloto Se perder é a culpa do piloto Mas é o seguinte O cara com 110 quilos Se ganhar de um cara com 70 quilinhos Mas é o dobro de peso, mano Não importa, velho O dobro de peso E o dobro de potência Galera, está aceito o desafio Vou pôr o meu na reta também Vou acelerar com a moto Os caras da Autogiro Contra a BMW 2021 De 210 cavalos do Chica Ô Murilo, e outra coisa A moto tem umas 15 quilos mais leve A nova, né? Quer dizer, resumindo É 70 quilos A mais, a mais Ah, tá bom Vamos fazer Chegar do lado Vamos brincar com ele Vamos ver Ele não tem culpa de eu ser gordo Eu vou colocar na reta E vamos ver o que vai virar então Galera, então isso aí Esse foi o vídeo Da moto da galera Da Autogiro Aqui no dinamômetro Da Suzuki Fan de Modo de Marília Tem a moto navarrinho Tem outras motos Tem muito vídeo de moto de Marília Que passa aí Muita sereira passa aí Não, o vídeo está na sereira Não, mas aqui eu estou falando Todas as motos gordo Mais um fechamento É, não das entupidas, né? Das entupidas e das desmaiadas Então galera, é isso aí Esse foi o vídeo da moto da Autogiro O dinamômetro aqui Da Suzuki Fan de Modo de Marília Espero que vocês tenham curtido A resenha do Cheetah Que o Cheetah não para de falar Caramba Meu Deus, eu não falo, mano O Cheetah vai fazer um canal pra ele Olha quem fala É os caras, ó Galera, é isso aí Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau